Oi gente, sejam todos bem-vindos! O assunto de hoje é o salsão. Você utiliza aí na sua cozinha? Para limpar o salsão é bem simples também. Retiramos as folhas que podem ser utilizadas ou não e depois separamos os talos um a um. Lavamos em água corrente e colocamos em solução de hipoclorito ou água sanitária, como você costuma fazer na sua casa. Quando ele contém bastante terra, quando a sujeira está muito impregnada, é ideal que você utilize uma escovinha para limpar. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, diferente do alho porói. Vou deixar o card aqui acima. Se você for utilizar as folhas, é só secá-las. E os talos, você pode cortar de diferentes formas. Eu vou deixar também aqui abaixo na descrição do vídeo maiores detalhes sobre o salsão. Essa parte mais fina do caule, ela é retirada. Aí você avalia se você quer reaproveitar ou não. Isso fica a seu critério. E é usada essa parte mais grossa do caule. Inclusive, a gente tem salsões muito mais bonitos. Eu já comprei salsões bem mais bonitos. Mas esse não estava tão bonito. Eu acho que devido às chuvas, agora dos últimos tempos aqui, que a gente sabe nesse período que está aqui no Brasil. Eles não estavam tão bonitos assim. Mas eu consegui ter um bom aproveitamento. Eu fiz esses dois cortes para duas receitas que eu vou apresentar aqui para vocês. E congelei uma pequena porção. Vegetais congelados. É tudo de bom. Facilita a vida na cozinha. A primeira receita é um tempero caseiro, que eu costumo utilizar aqui, principalmente para fazer arroz integral. E utilizo um pouco das folhas. As folhas, gente, muitas pessoas não utilizam e descartam. Porque ela tem um sabor bem intenso mesmo. Mas eu gosto. Então, se você experimentar e vir que você também gosta desse sabor, vamos fazer o aproveitamento máximo desse vegetal. Eu coloco um pouco de azeite, sal. Aqui eu usei o sal marinho. Mas pode ser feito com sal do Himalaia também. Eu prefiro fazer com o marinho, que eu consigo controlar mais o sal. E é só bater. Bate no processador, no liquidificador. Prontinho. É só você colocar em vidro com tampa e armazenar em geladeira. Para fazer o caldo de legumes caseiro, o salsão é essencial. Porém, ele é muito versátil. Aqui abaixo na descrição do vídeo, além de todos os ingredientes e todas essas receitas, Eu vou deixar também várias dicas de como ele pode ser utilizado. O meu convite é sempre para que vocês pesquisem, provem, se aventurem na cozinha. Porque tem muito sabor em muitos legumes e muitos vegetais. E vale a pena aproveitar. Principalmente quando se trata de comida de verdade. Quem concorda comigo, levanta a mão. E se você está chegando por aqui, eu convido você a inscrever-se no canal. Creme de aipo ou salsão com batatas. Essa receita eu já faço há um tempinho aqui em casa. E eu peguei de um site, de um canal, um site, uma pessoa bem importante nesse meio culinário. O detalhe estará aqui abaixo na descrição do vídeo também. Vamos à receita? Comece refogando a cebola e um pouquinho de azeite e manteiga. Em seguida, acrescente o aipo ou o salsão. Não precisa ser bem picadinho, tá? Porque nós vamos levar essa mistura ao liquidificador. Coloque também uma folha de louro e as batatas. Depois você vai acrescentar um caldo de legumes e um caldo de frango. Eu usei um caldo de frango congelado. Não descongelei as um microondas, porque ele ia derreter de qualquer forma. Então eu coloquei um pouco de pimenta e sal a gosto. Levei ao liquidificador e pronto. Coloquei um pouquinho de creme de leite e uma torradinha. A textura desse creme é sensacional. Vale a pena fazer. Gente, o salsão refogado, eu particularmente gosto bastante. Às vezes eu como ele refogadinho só ele. Ou então ele com um repolho ou algum outro vegetal. Eu gosto bastante. Mas essa receita eu peguei de referência de um canal. Então, faz salsão. Você faz ele bem refogadinho na manteiga e um pouquinho de azeite. Adiciona a pera. Eu usei uma pera. Fiz duas porções. Tempera com sal e pimenta. Eu coloquei um pouquinho sal, porque a minha manteiga já continha sal. Mistura bem para incorporar todos os sabores. E acrescenta o queijo de sua preferência. A receita original era queijo gorgonzola. Eu não tinha. Eu usei o queijo brie. Ambos os queijos combinam bastante com a pera. Aí fica a seu critério. Gente, essa receita é algo assim que, eu juro, eu comeria todos os dias. É muito saboroso. Vale a pena fazer. Se você gostou, comente, curte, compartilhe. Deixe seu like, por favor, que vai ajudar bastante o canal. Obrigada e até a próxima. Obrigada e até a próxima.